E aí galerinha, tudo belezinha com vocês? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo aí para vocês conhecerem. Vou trazer para vocês Conto de Guerra, é um jogo de mundo aberto, no estilo, ele também é cooperativo e é um jogo de turnos, então para quem gosta de jogo de turnos aí, como sempre trago aqui para o canal, então já é bem conhecido. Eu estou olhando as configurações gráficas aqui galera, para a gente ver o que o jogo oferece, tem bastante coisa, tem reflexo, tem análise, efeitos do mundo, eu vou deixar tudo no alto mesmo, tá, tá em full hdm, então vamos lá, tá legendário de PTBR, então toque nos trinques, eu vou jogar solo, tá, então, mas tem um cooperativo aqui, beleza, é, seus companheiros são, que seria a dificuldade, né, eu tenho meu aprendiz, tá, olha aqui ó, é, tá, cada destino a gente vai ter um bônus, né, no caso aqui, se eu for como aprendiz, eu vou ter 30 de influência, menos 5 de matéria-prima, hum, estamos, tem um desertor, jovens, camponeses, frangos опalgados, influência, coroas, menos 2, earnest,ja, milagre, é, é, Tá, eu vou como um aprendiz que é a primeira vez que vou estar jogando, então. Tá. Matente astutos. Se prender rápido aqui é bom, hein. Tá, penalidade. Tá, eu vou colocar carga. Beleza. Tá, exploração adaptativa e por regiões. Tá, eu vou com essa aqui. Tá, o que que a gente tem? Dificuldade de combate. Supervinista, especialista. Supervinista. Tá, eu vou colocar proveniente, dificuldade. Combate, vou colocar... Proveniente. Beleza. Tá, vamos escolher nosso mercenário. É, esse jogo, galera, por ser turno, a gente... Na medida que a gente for evoluindo, a gente vai poder... Vai poder recrutar outros, né. Tá, eu vou... Tá, o que que a gente dá pra colocar aqui? Mulher, beleza. Rostos. Não tem muitos bonitos aqui não, hein. Não sei, tô bem mal encarado. Isso é bom. Cor de pele. Cabelo. Não tem um que me agrada aqui não. É, pode ser. Cor do cabelo. Não tem um... Barba e bigode. Tá, vou deixar sem barba mesmo. Cor da roupa. Beleza Vamos aqui em habilidades Temos retalhar Revogar Arma inicial A gente pode trocar de arma Arma secundária Beleza, utilidades Vamos dar Habilidade Características Aleatórias Mais bonificações Temos esforço, agilidade Trabalho duro Desperteza, rapidez, gentruísmo Indiferença e Deligente Vivo Sede de sangue Para mim é interessante Acerto crítico E esperteza Tá Hum Tá, vou colocar isso aqui em breguês Que é penalidade Tá, beleza Vamos Colocar nosso nome aqui Esse vídeo vai ficar um pouco grandinho Tá galerinha Porque tem muita coisa Tá, vou deixar esse aqui, tá ótimo Nossa Beleza Personalizando nossos personagens Os outros aqui eu vou deixar Deixa eu ver o pônei aqui Que ele tem Ah, outras cores, hein Esse barco aqui ficou bacana Esse barco aqui ficou bacana, hein Vou deixar esse aqui, tá ótimo Características dele Habilidade Causa 3 de dano Ah, você vai lutar também Ah, você vai lutar também Tá, eu vou colocar Força E Capacidade de carga Um negativo Gula Beleza Bom Tá ótimo Acho que tá ótimo Precisamos Mexer muita coisa aqui É É Tá bom Beleza Beleza Tá beleza Bora Bom Beleza No começo Tá beleza Beleza Vamos ver aqui Primeiramente O que o jogo tem Ah, temos aqui Companheiros Temos aqui Conhecimento Tropas e bônus Como que é um jogo de mundo aberto Com mistura de turno E tem uma pegada De RPG Então vai ter Muita coisa Tá galerinha Temos aqui Temos aqui Felicidade Nossa tropa Influência Pontos de valor Comida E coroas Temos acampamento Inventários Mapamundi Comedium Comedium E caminho Para a lateral Aproximar Um pouco Posicionar Meu Amigo Aqui Eu quero posicionar Ele aqui Ah, eu tenho que Não adianta só clicar Eu tenho que arrastar Beleza Eu quero Quando eu arqueiro Deixa eu ver aqui Como é que está a situação Tem uma árvore Aqui Se você ficar no campo aberto Não vai ser muito legal Você vem para cá Você vem para cá Beleza Quero flanquear Vocês Beleza Vamos lá Vamos recuar Fim de turno Aqui dá para a gente mover Nosso alcance De combate Deixa eu ver Aqui se está Beleza 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 Vamos finalizar o turno Beleza Então é o nosso turno Vamos mover Vamos mover Aqui também conta o status Do inimigo Temos a armadura Temos o sangue Tem uma habilidade dele E da nossa Aqui Para quem não é acostumado Com jogos assim de turno Galerinha É É super recomendado Vocês ganharem um teclado De preferência Se tiver um mouse Mecânico Já ajuda bastante Não necessário Mas ajuda Começando o combate Mover Mover as unidades Combater Beleza Aqui já estou atacando Deixa eu pegar Outro personagem aqui Vamos Quero mover Você Beleza Tá Vamos Colocar a habilidade Aqui Perícia Você Eu quero Quero mover Mas eu só tenho Um ponto De valor Não posso mover Estou filtrando Para você Como em todo jogo De RPG Galerinha A gente vai ter Aquelas questões De Fraquezas Igual aqui No meu caso Aqui Meu personagem Sofreu O envenenamento Do inimigo Então Aqui A gente Perde 5% Da vida Máxima Até o Finno Do turno Então Fica esperto Com isso Aproximar Mais um pouco Só tem um ponto De valor Por enquanto Fico com você Agora Também só tem um ponto De valor Também só um ponto De valor Então finalizar O turno A gente pode recuar Tá Mas a gente Perde A gente sofre Que Menos 2 Ali De felicidade E isso Manda muito 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 Mesmo No jogo A felicidade Dos seus Mercenários Vamos apunhalar Eu acho que Eu ainda estou Um pouquinho Longe Não tem ponto De turno Não adianta A gente tem Essa linha De combate Para a gente Ver Qual linha Que a gente Pode combater Seria a vez Até a vez Do seu próprio Personagem Fim da rodada Até o seguinte Beleza Vamos com Envenenado Aqui Também Não posso Mover Vou aumentar A nossa Vigilância Você Também Estou sem Né Beleza 100 pontos 100 pontos Sem pontos Sem ponto Nenhum Lembrando Galera Que a gente Tem que Estar Bem Bem Ajustado No campo De batalha Igual No caso Aqui Como que É O jogo Por turno Então Esses movimentos Esses quadradinhos Galera A gente Está Unido Aqui Para poder Fazer Um combate A não ser Que seja Um arqueiro Ou tenha Uma lança Ou com Arma de ataque De longe Beleza Tá Estamos Sofrer Envenenamento Ainda Estou com Estímulo Você também Está em combate Da para A gente Fazer Mais um movimento Beleza Beleza Cerco Olha Aí Tá Então Se a gente Cercar A gente Pode Ganhar Bônus Muito Bem Você Usou Um Envenenamento De mim Beleza Beleza Tem bastante combate Aqui Para nós Ainda Quero Queria Movimentar Você Beleza Vamos Beleza Nosso Primeiro Combate Parece Complicado Galera Mas Não é Complicado É só Uma Questão Mesmo De Vocês Prestarem Atenção Lerem Tá Porque Esse Jogo Ter A pegada De RPG A gente Vai Sofrer Penalidade Essas Penalidades São Muito Variadas Tá Então É Então Prestar Bastante Tensão Mesmo Porque Cada Coisa Aqui É Bem Específica Tá Tá É Vamos Lá O que A gente Ganhou 41 Ponto Experiência Influências Temos Resto Humano Tá Uma Espada Tá Nossos Tá Com Armadura Danificada Temos Subir De Nível Tá E a gente Pode Consertar Tá Preciso De Matéria Prima Consertar Tudo E Saquear Tudo Beleza Tá Tamos Aqui Primeiro Dia E a gente Pode ir Explorando Deixa eu Ver Aqui O Inventário Belezinha Temos Três Matéria Prima Tá Mapa Mundo Aqui Já tem Bastante Coisa Locais Descobertos Locais Exploração Regiões Caminho Aqui Tá Seria Nossas Proveniências Ferreiro Prudência Hermesador Magnidade Recompensas Tem Bastante Coisa Bastante Informação Eu quero Ver Tá Deixa eu Fechar O inventário Aqui Vamos Em Impens De Isso É Pra Aprender Né Tá Beleza Deixa eu Fechar Isso Aqui Deixa eu Fechar Isso Aqui Acampamento Beleza Montamos Acampamento Beleza Tá Então A gente Tem que Montar O Acampamento Pra Poder Mexer No Inventário E Evoluir Também Né Tá Vamos Aqui Ver O que Você Tem Temos Força Destreza Constituição Força De Vontade Estritico Movimento Soldos Consumo E Capacidade Desperteza Essas habilidades Eu acredito Que a gente Vai Evoluir Também E vai Acrescentar Aqui Mais E Pode Trocar Também Né Tem Armas Pra Poder Mexer Trocar Né Escolher Profissão Faz Tudo Beleza Vamos Que Especialização Foi Valoroso Tá Então Cada Nível A gente Vai Poder Escolher Uma Habilidade Tá Então No Caso Aqui Vou Poder Escolher Só Uma Né Astuça Valorosa Eu vou Colocar Esse Aqui Que eu Ganho Mais Um Ponto De Habilidade Beleza Beleza Já Acrescentou Aqui Tem Mais Um Ainda Não Né Não Tem Sim Atributos Aqui Constituição Acerto Crítico Me Ajuda Tem Mais Coisa Pra Mexer Não Ferreira Aqui Tal Vamos Beleza Vamos Expressionar Esse Você Esse Porretinho Aqui Não Vai Ser Que Nada De Meu Amigo Tá A Daga Essa Daga Tá Danificada Então Não Não Ganhei Um Ponto Nenhum Com Você Patrulheiro É Destreza Dá Pra Colocar Duas Descobrinhas É Muita Coisa Galera É Muita Coisa Pra Visual Aqui Pra Me Poder Entender Pra Poder Explicar Pra Vocês Tá Tem Defesa Tem Os Equipamentos Beleza Isso Aqui É Pra Gerenciar Companheiro Ah Tá Pra Dispensar Tá Beleza Então Na medida Que a Gente For É Avançando No Jogo A Gente Vai Poder Recrutar Então Por Recrutar A Gente Pode Mandar Embora E Pode Mexendo Aqui Com As Armaduras Trocar Armaduras Aprimorando Temos Aqui Relacionamento Também Isso Galera Interfere Muito No Jogo Tá Muito Felicidade E Relacionamento É muito importante Porque Relacionamento Você ganha Atributos Positivos Se você Tiver Negativo Com a Pessoa Ela Sofre Nelidades Então Isso Altera Muito O Seu Nível De Combate Tá Beleza Tá De Boa Tá Temos Oficina Fogueira Tem Alguma Coisa Tem Tá Deixa Ver O que Dá Pra A gente Fazer Temos Maçã E Temos Pão Vida E Podemos Descansar Tá Até Pra Descansar Galerinha A gente Tem que Prestar Atenção Se eu Descansar Agora Eu sofro Doze De Penalidade Porque a Comida Tá Insuficiente Deixa eu ver Se dá Pra Mover Beleza Refeição Do dia Né Não Não Vou Descansar Beleza Vamos Sair Daqui Do Acampamento E Vamos Explorar Opa Tem Coisa Aqui Tá Uma Outra Coisa Que É Importante Pra Vocês Entenderem É Que Ouro Tá Clicando Aqui Igual Aqui No Caso Aqui O Dia Vai Se Passando Tá O Dia Vai Só Diminuindo Beleza É Bem Bem Mistura Mesmo De RPG Mesmo Sem Sem Dó Bora Beleza Estamos Em Estábulo Aqui Tá Deixa eu ver Aqui Especionar Um Ponei Aqui Aqui No Caso Galerinha A Gente Poderia Recurtar Mais Um Mais Um Ponei Tá Deixa eu Ver O que Mais Aqui a gente tem opção de comprar negociar ou roubar tá isso também galerinha a gente sofre penalidade tá então se roubar aqui eu vou sofrer penalidade aqui ó da felicidade no meu grupo então o correto seria deixar o seu grupo de mercenário mais honesto possível né então mas é opcional se vocês vão se importa que é a capa se fuder é opção suas então eu vou comprar uma ferradura vou comprar beleza e vou vender essa quem é isso só né beleza a gente também tem aqui ó é o peso tá do nosso inventário então vocês vão lotear tudo que vocês querem não que vai dar ruim tá então beleza 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 vamos sair aqui tá bom inspecionar isso aqui temos flores e temos óleo a gente pode roubar mas eu não tô a fim de roubar não nós podemos inspecionar beleza temos adotar e temos mas não vou dar um ninguém por enquanto não e agora e aí 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 tá olha outra pegada aqui a gente pode atacar eles se vocês quiserem né ser cruéis a gente pode doar maçãs tá e pode sair deixa eles embora tá então eu vou ser gentil não sei talvez futuramente eles podem aparecer de novo e podem podem me ajudar tá é se eu doar maçã eu ganho mais influência então quando há três maçãs aqui eu ganhei mais 15 de influência e aí 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 o que é que eu não vou dar para ver o que é e aí 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 pôr desconhecimento, por estar explorando, né? Beleza, podemos ir em clínica, taberna, terreiro, prefeitura, mercado. Tá, deixa eu ir na taberna aqui, hein? A gente tem objetivos, tá, galerinha? E aí que eu tô... tô vendo aqui, ó. Tá, vamos aqui em competência aqui. Corrida, relacionamento, carreira, lábia, treino. Conquistador, mercante, canibalismo, artimanha. Tá. Tá, eu vou aprender isso aqui. Aqui vem aprender a restauração, né? Ganho mais cinco pontos de armadura adicional. Tá. Aqui na oficina. Isso aqui, galerinha, vai ser pra gente ir colocando nossos mercenários, tá? Então, isso aqui vai ser pra tudo. Vai ser nossa árvore de habilidade. Beleza, vamos... Ver o caminho aqui que a gente tá seguindo. Espera pra ter nível 1, também. Tá, vamos... Ver aqui na taberna aqui. Talvez você esteja procurando trabalho. Nosso papel como emissários é para garantir que todos os pedidos de serviço sejam completos. Nós regularmente atualizamos nossos ofertas. Tá, trabalhos aqui. Tá, temos o nível de dificuldade aqui também. A recompensa. Tá, vamos pegar esse trabalho aqui. Beleza. Já demarcou no mapa. Ótimo. Ótimo. Vou pegar esse trabalho também. Vem pegando também. Vem pegando também. Só posso pegar três. Tá, beleza. Três contatos aceitos. Beleza, só três contatos. Deixa eu achar aqui. Vamos conversar com o tu. Tá, temos aqui informações. Ah, que a gente pode comprar. Tá, as informações gastam influência. Então, então a minha boa ação ali já me rendeu, né, a influência. Vou gastar cinquenta de influência aqui. Tá, a gente pode roubar também, mas eu não vou roubar não. Claro. Você vai ter que encontrar o cliente e medallar em ações de outras pessoas. Mas, no final do dia, é o número de crowns na sua peça que contém, certo? Tá, vamos pegar... Vou comprar essa aqui. Eu pensei que você poderia estar interessado. Qualquer coisa que eu posso fazer para você? Beleza. Eu estou ao seu serviço. Se você me pague bem. Basicamente, galerinha, a gente vai poder recrutar todos os NPCs aí, né? Tá, hum... Mas, eu acredito que a gente, para recrutar, a gente vai ter que ter uma felicidade e influência também, tá? Ah lá, realmente, ó. A gente vai recrutar, a gente precisa ali ter trinta de influência mais sessenta de coroas. Então, influência é tudo, ó. É tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza. Deixa eu ver se tem mais NPCs aqui. Tem. Os bandidos tomaram tudo que eu tive. Eu não tenho nada mais para perder. Você está com uma arma melhorzinha, hein? Tá, eu não posso te recrutar, porque não tem influência. Eu quero ver o mundo antes de se descer. Muito bem. Bom, então a pegada aqui vai ser o quê? Que a gente vai poder recrutar para todo mundo. Tá, beleza. A gente recupera aqui, ó. Eu gasto quarenta e seis, né? De coroas e recupero três pontos de valor. Isso é para usar no combate. Cantar. Ah, olha aí. Preciso de um alaúde. Ah, tá. Temos conhaque. Temos sessenta. Ah, olha aí. Essa aqui para a gente, seria uma boa, hein? Tá, essas receitas vai ser bom para a gente, quando a gente estiver no acampamento, poder alimentar nossos mercenários aqui. E sempre manter eles felizes e não sofrer tantas penalidades, né? Tá, olha outra coisa interessante, galerinha. Suspeita. Seria nosso nível de procurado. Por exemplo, quanto... Temos cinco estrelinhas ali, né? Seria um nível de... Como se fosse GTA, sabe? Vocês têm um nível de procurado. Quanto mais estrelas você tiver, mais é o seu nível de procurado. Então, isso aí vai vender de outros inimigos, até... Provavelmente, até exército, né? Eu acredito aí. Tá. Então, de boa. Tá, vamos... Comprar comida. Aqui. Mais comida aqui. Beleza. Pano. Vou vender. Vender é só clicar, tá, galerinha? Clicou ele lá direito. No mouse já... Vendeu. Beleza. Vamos dar uma descansada? Galera, o nosso estoque. Gamos um ponto de felicidade e... Ponto de valor. Beleza. Beleza. Vamos dar uma... Mais outra explorada. Vamos em clínica. Tem um NPC? Não. Ah, olha aí. Dá pra gente fabricar também. Ah, nova profissão alquimia. Vou colocar uma profissão em mim aqui. Beleza. Alquimia. Remédios. Isso é importante, hein? Mão secundária. Mão... Mão primária, mão secundária. Tá. Deixa eu vir aqui. Beleza. Coloquei a profissão no... No meu... Enfimia. 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 Eu só tenho duas, né? Então, galera. Vai ser o seguinte. Quanto mais aqui... Compendium... A gente aprender... Que seriam as profissões, né? Quanto mais profissão você aprender aqui... Vocês podem colocar no seu personagem... Pra poder... Ganhar... Um ponto, né? Ou... Habilidade aqui... Um bônus, né? Então, no meu caso aqui... Ganho um de destreza. Pra quê? Certos locais aqui... Certos lugares... No cenário a gente vai poder... Fabricar. Interagir. É bem pegada mesmo... De RPG mesmo. Tá? Bacana. Gostei. Tô gostando. Tô gostando desse jogo. Tá bem completo. Vamos ver o que mais tem aqui... Vamos... No ferreiro. Você pode usar meu anvil. Eu também posso repairar seu armário. Oh! E eu estou procurando contratar um escritório de escritório. Se você não conhece ninguém. Tá. Temos matéria-prima. Tá. Eu vou comprar matéria-prima. Aqui vai dar 95. Vou comprar tudo. Carvão. Pra consertar a nossa amardura. Podemos vender também? Não. Não quero vender. O que a gente pode deixar de ferreiro. Aprender a profissão. Vai ter os materiais também. Os recursos. Escudo. Coro. Coro. Beleza. Tá. Então... Vai ser esse esquema. É... A gente vai ter que evoluir aqui, ó. Ok. Tem... Não dá pra... Deixa eu segurar aqui pra poder mostrar. Mas não tem jeito. Tá. Então aqui eu precisaria fazer 20 alquimias pra ganhar experiência. Caso do ferreiro aqui também. Mais 20, né. Aí ganha bonificação de mais um de força. E... Pra gente evoluir. Vou ter que fabricar. Equipamentos. Quanto mais a gente fabricar, mais a gente vai evoluindo. Muito bom. Tá. Prefeitura. São vocês mercenários? Eu vou te dizer que nós não levamos muito bem para os refugios em esses lugares. Por quê? Você pergunta. Porque eles estão nos caminando na rua e estão indo para os rôos. Ederãn está enviando qualquer coisa com os dedos e a boca que não pode wieldar uma arma. Você tem seu trabalho cut para você. Muito bem. Não há falta de gente honesta que precisa de ajuda para afinar a menina do refugio. Muito bem. Também dá pra recortar você, hein. Bacana. O que mais que tem aqui? Mais nada? Mais nada. A gente pode negociar, né? Eu vou comprar couro. Pano. Pinhadas. Conjunto de barbeiro. Ahn. Olha aí. Então. Se a gente tem conjunto de barbeiro. Quer dizer que nossos personagens vão... O cabelo vai crescer. A barba vai crescer. Olha que bacana. Isso é a mesma coisa. Eu já... É... Um jogo que tem isso. Que eu sei. É o The Witcher, né? The Witcher 3. Que tem... Então, como que eu estou sem barba aqui? Então, meu cabelo vai crescer. Eu acredito, né? Deve crescer. E deve ter barba. Igual esse aqui. No caso aqui. Pode ser, né? Que ele vai ter. Bacana. Muito bacana. O que mais a gente tem aqui? Tem cerâmicas. Conjunto de barbeiro. Ambas. Mas você não tem nada, né? Por um pouquinho de crônia, eu posso polirar sua barba. Por favor. Eu estou muito comendo. Hum. Aqui nós vamos. Um pouco de pedaço e polícia aqui e lá. Acabado. É tão brilhante, eu posso ir para oito, apenas olhando. Obrigado por todo o dinheiro. Vai ser bem gastado. Tá, quem roubou? Não é um dos meus não, beleza. Vamos sair aqui. Vamos aqui no ferreiro. Vamos forjar aqui. Ah, precisamos de madeira, hein. Madeira. Tá, beleza. Bora. Vamos ver aqui em alquimia se dá pra fazer alguma coisa. Precisamos de... Oh, quero fazer remédio. Pires. E ampula. Não tem, né? Não tem. Tá, vamos aqui... Caminho, não. Mapa Mundi. Tá, nossos objetivos. Pra cá. Beleza. Contrato. Temos aqui... Estábulos. A gente foi, né? Se a ferradura servir... Ah, a gente pode pausar o jogo também. Se ele podia não passar, né? Beleza. Isso serve pra quê, galerinha? É... Pra, no caso aqui, vocês não consumirem comida. Vocês não sofrirem penalidades. Então, também... É super importante. Tá, podemos partir? Tá, vamos partir. Tá, esse cara aqui roubou, né? Você roubou o casco fora, né? Como você me encontrou? Por favor, não me culpem. Tá, como que... Olha pra vocês verem... Como que é interessante esse aqui. A gente ajudou ele. Só que ele pegou e roubou. O que acontece? Achamos ele no mapa. Então, aqui, ó. É... Então... Eu posso... Deixa ele vivo. Ele me derrubou o dinheiro. Eu posso atacar. Matar ele. Ou deixar ele vivo. Você se escolhe. Isso interfere muito, também. Na sua influência. E sua felicidade. Eu vou deixar ele vivo. Porque me devolveu o dinheiro. Eu vou deixar ele vivo. Opa! Desertores. Vamos lutar. Bora. Beleza. Agora que eu já entendi o esquema. Tá. Vou posicionar meus... Meus aliados aqui. Vou deixar isso aqui. Um pouquinho. Vou deixar isso aqui. Beleza. Vamos... Temos três pontos aqui de valor. Beleza. Vamos... Temos três pontos aqui de valor. Tem que finalizar o turno dele. Pra poder mexer com o outro. Tá. Beleza. Vamos... Será que alcança? Meus aliados aqui de valor. Beleza. Beleza. Lembrando... É... Que cada ação que eu faço aqui, galerinha. É por vezes, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó. Cada ação que eu tenho, ó. Eu tenho mais duas ações aqui. Pra depois vir... Do inimigo. Fim da rodada. Por aí vai. Isso é pra gente montar a nossa estratégia, tá? Tem número de... Unidades. Tá bem positivo aqui, ó. Aqui mostra se a gente vence, aqui, ó. Tá. Vamos... Vamos lá. Vamos focar no combate aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ataque pelas costas. Finalizar o turno do... Dele. Tá passando a força aqui. Beleza. Começamos uma nova rodada. Vocês viram que mudaram? Mudou o tempo. Ficou a noite. Podem ter certeza, galerinha. Olha, tem bastante... Espaço pra poder lutar, hein. Podem ter certeza que... Vai ter... Penalidades também. Por ser de dia, de noite, chuva... Tá. Dizem que deve ter nevando também. Tá. Vamos... Sepatu. Vou... Me reposicionar aqui. Usar a nossa... Feliz aqui. É... Finalizar o turno. Peraí. Se eu tenho um ponto de ação, então... Beleza. Temos ir... Temos ir... Nossa habilidade, né. Então se eu tenho um ponto de valor pra usar... Esse ponto de valor também é conhecido como PA, tá galerinha? PA ou Ponto de Ação, tá? Tá, eu vou usar... Beleza, ganhamos estímulo, tá? Tá, o estímulo ganha mais 50% de dano, olha que bacana, tá, vamos finalizar, eu vou separar você, vou usar provocar, tá, o Se provocar que deu fraqueza aqui ó, reduz o dano de 50% no inimigo, a gente pode ver que o inimigo tem, as habilidades, realmente dá pra estudar uma tática muito boa, tá, Tá, você tá mirando, tá, não tem mais ponto de ação Tom, tá, não tem mais ponto de ação Beleza, restos humanos e lembrando galerinha também, tudo que você saqueia tem um peso, tá, então esse peso aqui pro inventário, ó, vou saquear tudo, podemos consertar, podemos curar, Ahn, tá, por enquanto não preciso curar ninguém, tá ótimo, mas eu vou consertar a minha armadura, Beleza, beleza Beleza Tá, vamos... Vamos ter um mapa aqui, tá bem pra frente Será que dá para a gente Clicar aqui por ali Não Esse foi um caminho certo Onde estão os refugiados? A gente pode... A gente pode... Meteu louco Nós ganhamos 5 de couro Mas como que eu não sei Se esses inimigos... O que eles têm, né? O tamanho do grupo deles E a gente pode dar conhaque E ganhar... Influência Ele poderia atacar galerinha Só que eu resolvi não atacar Porque... É bem visível, né? Olha a armadura deles Com certeza não vai ser um combate fácil Então... Não vou... Usar burrice, né? Tá... Ah, peraí... Deixa eu ver como é que está nosso companheiro Estamos sofrendo ferimento, né? Se fosse vontade de reduzir Tratar ferimento? Tá... A gente tem que ter remédio Tá... Beleza Podemos... Evoluir aqui Acerto crítico Vou escolher... Obelidade Ganhar um ponto de ação Esse aqui... É muito bom Você mata um inimigo E ganha um ponto de ação Só... Só Tá... Você está sem profissão, hein? Eu tenho que colocar uma profissão em você Ah... Faz tudo Ah, vou colocar um faz tudo Beleza O pônei... Não, o pônei não tem profissão Mas dá para evoluir, né? Dá para evoluir Beleza Fechou o inventário aqui, hein? Parabéns aí Espeito aí A gente pode pagar, a gente pode... Ameaçar Mas ameaçar vai dar mais... Sessenta ali de... De procurado Tá, então o nível máximo que a gente pode Eu acho que é pra atingir Seria 100, né? Pra atingir o nível 1 De procurado, né? Acho que é isso Pessoazão Requer 20 de influência Tá, eu não tenho necessidade agora Tá, vamos lá Tá, é pra cima, né? Tem como a gente ir Mais pra frente? Não, né? Ok, malandros Tá, nível 1 Mas não tem Não tem Pra inspecionar, né? Não tem pra inspecionar aqui Ver a armadura deles Tá, vou lutar ou negociar Eu vou lutar Não é mole, não Tá, vamos ver aqui Tem uma bandeirinha ali, galerinha Essa bandeirinha aqui Que dá pra vencer E fugir, né? Tá Tá, então o inimigo Quando eu tiver Por exemplo, tiver uma barrinha Muito pra cá Ele pode fugir, ó Tá Do combate, ó Recuar, que seria, né? Tá Vamos Posicionar aqui Tem só 2 Beleza Deixa você aqui em combate Tá 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 Finalizar o seu turno Beleza 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 Será que dá pra curar esse aqui? Temos mais movimento Beleza Beleza Eu tô sofrendo alguma penalidade Não Beleza Beleza Vamos saquear tudo Amadura 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 Tá danificada Vou consertar E a gente pode melhorar Tá Temos aqui Vanguarda Vou pegar esse aqui Ah Força de vontade Acerto crítico Tá Deixa eu Ver aqui O que dá pra me colocar Eu não posso Equipar esse tipo de arma Por quê? Porque eu tô com escudo Tá De duas mãos Eu não posso Deixa eu ver se dá pra me Modificar aqui Deixa eu ver se eu posso Colocar Não Não posso Tá Então Não é todo tipo de equipamento Que a gente pode usar Por quê? Porque eu tô como Espadachinha aqui No caso seria Eu teria que trocar Esse Personagem Por outro Né Pra poder Trocar o recurso Abilidade de empunhalar Essa aqui Só tem empunhalar Tá Beleza Olha outra coisa Importantíssima Galera Vocês viram que eu troquei Aqui ó Vou trocar a arma Troquei a arma Troca as habilidades Aí ó Então trocou a habilidade Pra envenenamento Aqui ó Então Essa coisa Não tem nada Não tem nada Não Peraí Tenho sim Tenho sim Peraí Tenho sim Será que dá pra trocar Isso aqui? Ah Olha aí Tá o equipamento Velocidade de movimento Seria pra gente andar Né E tem carga Vamos deixar a carga Aqui que é melhor Beleza Beleza Vambora Vambora Tá Dois dias Comidas É muita felicidade Tá Deixa eu ver Aqui Tá Requisito de comida Não atendido Eu tenho 48 Aqui tem que ter 19 É isso Beleza Aqui tem 20 E precisamos ter Bebida de álcool Um conhaque Tá Então tem que ter Alimento E bebida Eu tenho que ter 19 Aqui Mais a bebida Pra deixar A galera Feliz Tá Esse aqui No caso Deu dever Pros meus companheiros Ah Então no caso Seria que É Os mercenários Que a gente recrutar A gente vai ter Que ter um dinheiro Pra pagar eles Né Então seria Pagar eles aqui Também Beleza Não corro Nenhum perigo Em descansar Também deve ser Provavelmente No caso De surgir inimigos Pra atacar a gente Beleza Relatório Acampamento Ganhamos felicidade Fogueira Comida Tá Ganhamos mais um ponto De ação Então acampar É super importante Beleza Vamos Sair do acampamento E vambora Deixar o inventário Aqui O caminho certo O caminho certo Tá pesca Preciso de pesca Não dá pra pescar Então Até pra pescar Eu tenho que ter profissão Desvinte Tem alguma coisa Aqui Não Tem aqui Pode ter No combate Ali Podemos atacar Os javalis Ou saqueadores Se eu atacar Os javalis Aliadores Aqui Os javalis Viram meus aliados Se eu atacar Os javalis Os desertores Aqui Se tornam Nosso aliado Eu vou Ser aliado Aqui Vou atacar Os javalis Beleza Dá pra posicionar Os aliados Ah Tá sim Beleza Aí ó Era os aliados Que eu tinha ajudado Antes É isso Ou não 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 Esse aqui É aleatório Beleza Vamos posicionar Aqui Posicionar Posicionar Cadê a minha arqueira A minha arqueira Tá aqui Beleza Tá Vamos Infantur Impacto venenoso Lembrando Tem sempre Que finalizar O turno Pra poder Poder terminar A ação dele Tá Vou penalizar Nosso turno Tá Não dá Não tem Ponto suficiente De ação Eu já falei Também Tem habilidades Ele tem habilidade Olha aí Tá certo Tá Vamos Tudo Beleza Ou não É A gente tem escolha Eu venho Simplesmente Ou não Vou Saquear tudo Aqui Temos que consertar Alguma coisa Não Eu tenho que consertar Não 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 Beleza Beleza Agora que eu já Vi os seus equipamentos Os equipamentos Dos inimigos Tudo mais Então Eu tô de boa Tá Olha aí Olha se vocês perceberam Tá vendo que tem uma névoa Aqui ó Isso com certeza Vai influenciar No meu combate Né Certeza Tá Cadê a outra unidade Olha aí Armadilha de urso Olha aí Falei que tava influenciando Eu não tinha visto esse inimigo Beleza Vamos Atacar Atacar Pegar você pelas costas Beleza Beleza Eu acho que Acho que deu um tempo Bom aí Pra gente Pra gente Pragar o jogo O jogo tem muita coisa Muita coisa mesmo É um jogo Realmente é um jogo Bem completo Gostei Tá Um jogo de turno Né Ter essa pegada de RPG E ter Multiplay Operativo ainda Então Poxa Eu achei O jogo Realmente vale muito a pena Dar uma conferida Nesse jogo Lembrando aí Que eu sempre deixo Na descrição Todas as informações Do estúdio Desenvolvedora A loja Pra quem quiser Comprar o jogo E apoiar os Desenvolvedores Tá Então É só Dar uma Desvaiada Lá Tá Então É isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de comentar Dá um tapa no like Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Dá um likezinho Isso ajuda muito o canal Então é isso aí Eu dou oito Que eles saem aqui Falou Até mais E Sayonara Tchau Ah! 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 Amém. 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 Amém.